Daí o Mr. Papa Títulos, o Perebão Malvadão, levou mais dois canecos no último episódio e todo mundo tá comentando que esse é o último dele com a camisa do PSG. Falamos isso porque temos agora o de Ron ou de John e depois o Renis antes do último dia da janela de transferências até o momento, Pericão não tem nenhuma proposta. Vamos aguardar então, mas olha só o que temos durante esses dois jogos, o anúncio da Bola de Ouro, o melhor do futebol europeu. Só vamos então que a ansiedade tá a mil, mano, e seja membro do canal caso você possa ser membro, cara. É, custa mais ou menos o preço de uma coxinha, depende de onde você mora. Mano, já teve até uma postagem disso, não deu muito certo não. Mas vamos lá pro jogo, se inscreve aí, ativa o sininho, bora pra cima do de Ron, cara. E também me siga lá no Instagram, confira o Geração Gamer 2, nosso canal secundário, que mano, tá pegando fogo. Autoriza o árbitro, tem bola rolando pra cima dos caras de vermelho. Vamos fazer a nossa passagem, né mano, pode ser a nossa despedida aí com a camisa do PSG. Então vamos jogar o fino do fino, já tem enfiada de bola. Aí o Pericão, linha de fundo, ficou na boa, limpo, rolou pro meio, tá dentro. Gol do PSG, Gabriel Martinelli. Pra começar a Ligue 1 com o pé direito ou com o esquerdo, né. Porque o Pereba deu assistência com a canhotinha e ainda sofremos o pênalti do goleiro. O juizão deu vantagem e não existe vantagem em pênalti. Olha só a pancada, goleirão veio na maldade. Hum, caraca, trava da chuteira. Aí o Gillete que corta dos dois lados, dá balão pra frente. Vai ciscando o time deles, mas tem muito pouca qualidade, tá evidente isso. E apesar de estarem perdendo, eles estão na retranca. Aí o Pericles, boa lá, vamos malvadão, passa malvadão. Bola pra ele, linha de fundo. É naquele esquema tem, ah mano, eu tentei aquela bola pra puxar por cima. O zagueirão foi esperto, voltou ainda com o PSG. Metida de bola no Pericles, dominou, olhou pra área, cruzamento, teve desvio. Vai Pericão, vai Pericão. Bola pro Mbappé. É provavelmente o nosso adversário aí pela bola de ouro. O Pereba passou, pediu bola muito forte, ele ainda chega. Vamos tentar no corte, pode dar pênalti, pode dar pênalti, seu juiz. Ele não deu, ele não deu. Chaves Simons tá pedindo, mas a inversão novamente agora pra ponta direita. O Pericão vai fazer a passagem, pede a frente. É daquele jeitinho que o moleque é brabo. Tentou, o giro 360. Marcação ali do camisa 3 foi providencial, mas agora ficou pra trás. Rasgaram, é escanteio. Vai vir bola, hein. Vamos pedir essa, no esquema, no esquema. Pericles, goleiro antes dele. Sobra é nossa. Toca de boa, tô sozinho. Rente a entrada da área, domina e solta pregada com desvio. Escanteio. Todo mundo embolado. Aí o Pericles, pediu bola. Vem pro giro, bateu pro gol. Boa nas mãos do goleiro, novamente bola pegando na defesa. Vem com o pai, hein. Vem com o pai, vem com o pai. Pericão, na velocidade máxima, domina essa bagaça. Vamos pra dentro ali. Nossa senhora. Senhor bom Jesus, limpou de novo. Chegou ele. Tá, mano, a gente tá tocando o... Não vou falar o palavrão, mas é pra mano. Literalmente, despedi aí com chaves de ouro. Tá indo pra cima, tá mostrando o futebol. O futebol que o nosso brasileiro tem de sobra. É aquele gingado, aquela manha, aquela malandragem de partir pra dentro. Chavinho, Chavinho, descola um bolão. Aí não, Pereba, na canela, no calcanhar. Ele foi buscar a bola e sofreu um carrinho por trás. Juizão olhou pra que era feia do zagueiro, o tamanho dele e pensou. É melhor dar cartão não, vai dar ruim pra mim. Vai, 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 mano. No primeiro pau, no primeiro, o Pericles. Pericles. Que é o Buscas de novo, meu garoto. É tua, hein, Bapê. Tá pedindo o Pereba. Foi pra tocar, ficou marcado. Aí tem mais uma. Limpa ali. Boa. Em Bapê, na passagem. Vai, 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 mano. Vai, mano. Vai, mano. Defendeu o Pericles. Travado. A gente até preparou, desenhou o chute. De repente era melhor um peixinho nessa bola. Boa. Não, boa não. O zagueiro tirou. Tá no meio ali. O jogo tá acabando. Vamos, PSG. Pericles tá correndo pra caramba. Tá tentando fazer seus dribles, seu gingado. Mas não tá dando muito certo hoje. Vem de boa. Aí, Pericão. Vai, mano. Ui, pegou. Mais uma. Mais uma falta nele. Será que dá tempo? Será que dá tempo de fintar esse cara? Vem o camisa 3. Ele de novo. Vai, Pericles. Vai. Passa, passa. Vai. Vai, vai, vai. Vai cruzamento. Aí ele deu falta. Nossa, velho. Ele deu falta do Pericão da massa. Tá de sacanagem. Fintamos ali. Vinha. Ah, foi nada, velho. Pelo amor de Deus. Aí acaba a partida. Martinelli aos 4 com a assistência do Pericles. Brasileiros começam a trabalhar no campeonato francês. Prepare o seu coração que o anúncio é agora. O melhor. O bola de ouro. Ah, tu tá mentirando, velho. Quem que é Darwin Nunes? Ah, tá tirando. Tá tirando forte, velho. Forte demais. Mas acontece que não, mano. O Mbappé ficou em segunda ainda. A gente nem no G3. Fizemos uma temporada espetacular aí na última. Não entendo. Não entendo. Mas ainda tem a bola de ouro. Quem sabe a gente leva a parada. O uruguaio do Benfica. O Darwin Nunes foi o melhor do... Da Europa. Ah, psst. Olha, o Thomas Tuchel aí do Chelsea também levou o caneco de melhor treinador. Lado positivo que é o seguinte, cara. A gente tem uma super oferta. Ou mais de uma super oferta. Já apareceu aqui. Mas bora fazer essa última partida, talvez, com a camisa do PSG. Vamos esperar até o último dia da janela pra gente definir o nosso futuro. E a parada é o seguinte. É jogo contra o Renzi. Não sei se tá pegando aí no microfone. Mas tá uma chuva do cacete aqui em casa, mano. Fazendo barulho pra caramba. Vamos ver se a gente consegue cortar na edição. Bola tá rolando e quase tomamos. Jogadinha. Agora. Vai, vai, Pereca. Vai, Pereca. Mano. Caraca, velho. A gente ia meter uma caneta absurda. Eu vou começar a jogar sério. A gente tá fazendo jogadas individuais. Mas é mais pra ajustar aí os nossos dribles. Tentar coisas diferentes. Vamos lá. Pericles. Bom passe. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora de cobertura. Eu tenho que jogar sério, velho. Eu não deixei aquele cara fazer o gol. Porque pra quem não sabe, esse é o Greenwood. É. Aquele cara que, mano, não deve mais jogar futebol tão cedo. O Mbappé vai pedir essa bola. E eu vou pedir na sequência. Ou de repente já manda pro pai direto. É assim que nós gostamos. Vai, Perecão. Nossa, velho. Não tá encaixando o drible. Eu vou quebrar esse cara. Eu bati só de sacanagem. Sério, Perecli. Sério, Perecli. Sério, Perecli. Sério, sério, sério. Não, Perecli. Ele fez a falta. Vem de boa. Toma essa. Devolve pro pai. Aí, no sapatinho. Solta a porretada. Explode na trave. Volta PSG. Perecão. Pediu essa. Mandaram. É no segundo pau. Passou por todo mundo. Vamos tomar. Vamos tomar. Eu vou tomar essa bola de você. Nem que seja fazendo falta. Vai, manda, manda, manda. Antes que acabe o primeiro tempo. E que lançamento brabo mandou. Perecão. Perec... Perec... Perecão não, mano. Perebão. O Perecli está desviando. E saiu na boa. Olha o terceiro gol de cabeça na vida. Quase. Acertamos, pelo menos. Chavinho. Tocou de boa. Bola devolvida. Olha o Perebão. Sensacional. Essa sapatada. Pode ser o último gol com a camisa do PSG. Ele tem que caprichar. Ele tem que ser brabo. Ele tem que ser cruel. Se a FIFA está nos prejudicando. A UEFA, principalmente, no prêmio de bola de ouro. A gente mostra aqui que tem futebol, velho. E no nosso próximo time, se a gente sair do PSG, vamos jogar. E muito, moleque. E muito. Vai, Perebá. Vamos pra lá. Hum, papai. Onde você vai? Olha o Mbappé pedindo. Toma, Mbappé. Vai, Tartaruga Ninja. Voltou. Devolução. Perecão. Perebão, mano. Perecão. Perecão, não. Vai de novo. Ah, Perecão também, mano. Gostei do apelido. Vai na pancada. Pra fora. A curva foi, mano. Se ela fosse um pouco pra dentro, é óbvio que era gol. Lançamento. Olha o Perebá. Chegou. Chegou chegando. Vem goleirinho. Vem goleirinho. Toma de cobertura. Ele é enjoado. Ele não tomou, mas na sequência, a gente toma do zagueiro e manda. Jogo do PSG. Perebão. Perecão. 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 O malvadão. Perdoa não, irmão. Irmão, é só pra rimar. Olha só, mano. A gente ia fazer de cobertura. Não fez, mas tomamos a sobra. E bola lá dentro. Ah, Pito Juiz. Fim de papo. O Perebinha se despedindo, sim, dos jogadores aí do PSG. Ele tá indo embora, senhoras e senhores. Temos uma oferta aí. Uma oferta gigante. Absurda. Monumental. Aquela que tu fala que é topzera. E a gente despede, sendo eleito aí, o craque do jogo, o Perecão. Vai que vai, mano. Ó, na liderança ainda com o PSG. Tem o Mundial de Clubes, eu tô ligado. Mas o Mundial de Clubes é só daqui seis meses, cara. A gente ia ter que jogar essa Ligue 1 chata pra cacete. Tudo de novo. A gente vai ser campeão, óbvio. Ninguém segura o PSG nessa bagaça. Mas chegou a hora. Chegou a hora de dar o adeus. E vamos lá pro nosso próximo time. E o time é no próximo episódio, seu curioso. Deixa o like aí, tamo junto.